Estão abertas as inscrições para o curso de Igualdade de Gênero e Desenvolvimento Sustentável do Ministério do Meio Ambiente. O objetivo é sensibilizar e capacitar gestores de todas as áreas sobre a questão da desigualdade de gênero. O curso terá a carga horária de 20 horas e será realizado nos meses de setembro e outubro. São mil vagas e as inscrições podem ser feitas pela internet até o dia 29 de setembro. De Brasília, Leandro Alarcon.